Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse mês eu escolhi o tema empatia para a nossa série de vídeos que vai sair todas as quintas-feiras às 11 horas da manhã. Como nós combinamos, nós vamos fazer vídeos que se aprofundem no tema. Empatia esse mês porque é um tema super atual e muito importante de trabalhar nas crianças. Nós vamos definir o tema hoje, qual é o conceito, por que isso é importante. Depois nós vamos relacionar empatia com autismo, por que para algumas crianças é mais difícil ter esse sentimento de empatia ou de demonstrar esse sentimento. Depois nós vamos falar sobre o comportamento específico e depois nós vamos para a parte prática, como ensinar isso para as crianças, como trabalhar isso nas terapias e em casa. É comum a gente chorar ou ver cenas de crianças sofrendo, abandonadas ou em bombardeios tentando se proteger. Mas também é comum quando a gente assiste um filme que é pura produção de Hollywood, que a gente sabe que é de mentirinha, que a gente sabe que é feito com atores e ainda assim a gente chora, a gente sofre, a gente vive o papel daquele personagem. Por que que isso acontece? O nosso cérebro tem uma capacidade e o poder de se colocar no lugar das outras pessoas. Imediatamente o cérebro pensa como que seria a gente estar naquela situação. Como que eu me sentiria no papel daquela pessoa. Essa capacidade de se colocar no lugar do outro está ficando cada vez mais raro entre as crianças. Nós, adultos de hoje, ainda brincamos na rua, ainda vimos os nossos amigos ralarem o joelho ou se machucarem. A gente sabia como ajudar, como socorrer. As crianças hoje vivem cada vez mais fechadas e mais protegidas. E pior, elas vivem com eletrônicos que desensibilizam elas do mundo real. Como que isso acontece? Jogando. Então vocês já repararam que as crianças jogam jogos que o menininho corre, aí ele bate em obstáculos, daí ele morre. E simplesmente para resolver o problema é só você começar de novo e apertar o play. Tem jogos que mostram cenas terríveis de tiroteio, de pessoas sangrando, de coisas acontecendo. E você ainda ganhando dinheiro, ganhando vantagens e ganhando fases por isso. E os jovens estão com cada vez menos empatia, eles não entendem o que os outros estão sentindo. Às vezes quando acontece alguma coisa ruim, eles não querem olhar, saem de perto, não sabem mais nem como reagir para ajudar. Não conseguem pensar que aquela pessoa está sofrendo, que precisa de ajuda. Eles não sabem o que fazer, não tem mais repertório para isso. E no mundo de hoje o que está acontecendo é que não só as pessoas não sabem o que fazer para ajudar ou não sabem o que o outro está sentindo, como também quando vem alguma cena ruim, de alguma coisa grave acontecendo, elas pegam o celular e começam a filmar para postar nas redes sociais ou tirar fotos. Isso pode acontecer como um reflexo de ou não ter noção do quanto aquilo é grave, ou por não conseguir lidar com aquela cena e ter que transportar aquilo para o mundo virtual, onde ela sabe funcionar, porque assim ela assemelha com os jogos que são parte da realidade dela. Então, como que a gente pode fazer para ajudar nossas crianças? É claro que nós não vamos fazer as crianças passarem por situações traumáticas, por situações ruins para elas. Mas a gente pode aproveitar as cenas com as quais ela já precisa conviver, como por exemplo, quando a gente passa por um farol, a gente tem pessoas sem abrigo, as pessoas sentindo frio no inverno, as pessoas sem ter onde dormir, sem ter um lugar confortável para ficar. Nós podemos aproveitar essas cenas e pedir para as crianças se colocarem no lugar daquelas pessoas ao invés de ignorar o fato, como se fosse comum. Então a gente pode pedir para elas pensarem, Olha só, olha que frio que está lá fora. Como será que aquela pessoa está se sentindo sem ter um agasalho, sem ter um casaco, sem ter um cobertor? E aquela outra que está dormindo no chão duro, como será que é dormir assim? E quando você chegar em casa, você pode pedir para a criança viver um pouquinho daquela experiência. Deitar no chão e sentir como é dormir daquela forma. Assim ela sente no concreto, no real, o que é estar no lugar de outra pessoa que ela viu a história naquele dia. Nós podemos também tentar usar alguns exemplos bons e positivos. Por exemplo, quando a gente faz aquela faxina no brinquedo das nossas crianças e decide doar ou jogar fora algumas coisas. Pega o que estiver em bom estado e leva para uma criança carente. Pede para o seu filho entregar. Fala para ele como a criança está se sentindo. Olha o sorriso dela, filho. Você ajudou ela a ficar mais feliz hoje. Ela vai ter um brinquedo novo para brincar. Como você se sente quando você ganha um brinquedo novo? Assim, a criança consegue relacionar aquele outro ser com os sentimentos que ela também tem. Uma coisa que eu posso garantir para vocês é que quem vai se diferenciar no mundo no futuro, quem vai ser um bom empresário ou um bom funcionário, são as pessoas que conseguem se colocar no lugar do outro. Que conseguem trabalhar em grupo, que conseguem ter empatia, que conseguem melhorar o ambiente que elas vivem. Hoje os pais estão muito preocupados em colocar em colégios cada vez mais fortes, com conteúdos mais rígidos, com mais e mais provas, para dificultar para que a criança seja um pouco mais inteligente e passe em melhores vestibulares. Mas todas as escolas estão assim. Agora é comum estudar em uma escola forte, em uma escola rígida. O que vai fazer a grande diferença não é conteúdo acadêmico, é saber se relacionar no mundo. Pois é, pessoal, espero que vocês tenham conseguido pensar a respeito da importância de se colocar no lugar do outro nesse mundo que a gente vive. Se vocês gostaram, dá um joinha e se inscrevam no canal para que cheguem notificações avisando dos novos vídeos. Mas quinta-feira às 11 horas estaremos aqui de novo. Fica com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.